MÚSICA Rua nu, é passo preto, ai... Alô? Rua nu, é passo preto, passarinho de verão... Eu não sei! Bom dia! Tudo bem? Bagual, bagual e meio, eu chego a andar arrastando no chão as franjas do meu pala! E aí, o que anda fazendo por aí, rapaz? Que que é isso? Calma! Abanando as franjas do pala! Pare um pouco! Tô sem o meu cavalo! Ah! E pro pala não perder a mania, eu abano eu mesmo! Eu abano eu mesmo! Pare com isso, rapaz! Não tem sossego você, né, Madeu? Tá louco! Tô fazendo agora... Trova! Trova! O que é uma trova? Uma trova é rimar as palavras com música, não mais só com poema, cheiro! Ah, é uma poesia cantada! Isso! Topa no desafio? É a roxa! É comigo não! O mosco não tem rosca, ninguém põe o mosco! É franque! Vamos lá, vou fazer três palavras, tá bom? E você vai ter que fazer a trova com as três palavras que eu escrevi aqui, tá bom? Vamos lá! Mano, que eu sou criado no mescalo! Fui criado na guarapa! Qualquer balabra? Qualquer balabra, cheiro! Tô preparado! Quer que eu abano mais um pouco? Aqui! Pronto! Palabras pra você! Quero ver se você consegue fazer uma trova com essas três palavras aqui! Aquilo que eu falo é verdade, não é falácia! O veneno vem por conta e o remédio é na farmácia! Com meu revólver afinado já acertei até numa mosca! Com apenas uma bala derrubei o avião grande e até o avião de rosca! O quê? O quê? É o helicóptero! Avião de rosca no Rio Grande! Avião de rosca, cheiro! Tá bom! Agora eu vou contar da namorada das mais novas! Ela gosta de sair comigo, não reprova! Quer saber o nome dela? O nome dela é Maritza! E eu duvido sem saber que a comida que ela mais gosta é a tardadita pizza! Tá ficando a monte! Tá aprendendo a galo! É o Rio Grande! É o Rio Grande! Viva o Rio Grande! Viva o Rio Grande! Jucabala na TV! Oferecimento! Queima! A moda que todo mundo veste! Inclusive o Jucabala!